O preço do arroz e do feijão que vai subir. Ixi, eu acertei, você lembra? O arroz e o feijão presente todo dia na mesa do brasileiro. É, mas para manter essa combinação saborosa, o consumidor vai ter que engolir um novo aumento. Na mesa do brasileiro não pode faltar o... Arroz e feijão. Agora, a senhora viu os preços? É, tá tudo muito alto, né? Tudo muito salgado. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o aumento entre 35% e 50% no valor do frete do arroz tem feito com que o produto fique mais caro para o consumidor. Já no caso do feijão, esse reajuste pode chegar em até 20%. Além do custo do frete, o aumento nos preços tem sido provocado pela menor oferta, pois os produtores estão evitando transportar as mercadorias. As coisas só sobem, a gente queria que abaixasse, mas nunca abaixa, né? Cada vez mais alto.